Ewee, 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 dias de hoje em dia, sabe o que? Mulher tá com muitos problemas, né? Mulher quando acorda, desce o stress, 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 e namorei lá um pouco, e aí? Hang on, se cuidem, façam qualquer coisa, eu preciso tanto, das stress, das stress, das stress, mulher é capaz de discutir contigo, ela zangar, depois ficar bem, dois minutos depois zangar, depois ficar, dois minutos depois zangar, aí cuida-se lá um bocadinho, né? Cuida-se lá um bocadinho, tá me a pedir relaxar, nós estamos cansados. E depois, quando você mata atrás das cenas, e faz parece que você é o culpado do mundo, você é que fez a terra, o céu e o mar, você basta atrasar um bocadinho e pagar a água, aí é um problema, parece que você é o dono da FIPAG, quando você atrasa a pagar energia, ideia, e bem, xitique já nem digo, quando você atrasa a xitique, você destruiu a vida dela, porque as amigas vão lhe ver malha, vão lhe olhar malha, as amigas, por não sei o que, senhor, não falha por dinheiro de xitique, não falha, se você falhar por dinheiro de xitique, você destruiu a vida da família, eu nem estou a tratar, eu e meus amigos nem estamos a tratar essas coisas, de ficarmos, andarmos a fazer xitique, o que é isso aí, andar a fazer xitique, e depois meus amigos já sentem saudades minhas, saudades minhas, meus amigos não vão me encontrar, a culpa é desse, esse senhor da Star Times, esse senhor da Star Times, puseram um canal ali, nem sei o que que puseram aquele canal, Foxy Movie, estão a dar filmes que não me deixam sair de casa, meus amigos bebem sozinhos já, estão a dar filmes que não me deixam sair de casa, e amanhã, amanhã é sexta-feira, amanhã é sexta-feira, vamos dar um filme, O Procurado, sim, é O Procurado, sim, O Procurado, um filme aí, eu já assisti mais o gramalinho deste filme aí, é um filme aninás, de um jovem, que é contador, uma coisinha assim, numa empresa, mas o pai era um assassino, esse assassino, que tem uma facção lá, que saem nomes, matam pessoas, participa Jolene Jolie também, a Jolene Jolie, e aquele senhor que ficou famoso, velho, que não conheço nenhum filme dele, ele jovem, ele é velho, ele é 10, tem o cabelo branco, não sei o que que é, ele é 10, é velho ele, mas é um filme aninás, O Procurado. O Procurado. O Procurado. O Procurado. O Procurado. O Procurado. Ele é filho do assassino, aprende a matar pessoas, não sei o que que é, depois aniquila toda a facção, porque mentiram pra ele, e foi obrigado a matar o pai, pensando que pai é bandido, enquanto é o pai dele, ele queriam matar, mas como bandido, não podia assassinar, qualquer pessoa que chegasse até ele matava, mas ele não podia matar o filho, ele acabou matando o pai, é uma história maninás, da sexta-feira 21h35, acho isso, já, vai passar 21h35, agora, essa coisa de andar a meter sticks, não me sticks, o que que é, faixa é faixa, você vai falseir, vai perder sua mulher por causa de brincadeiras, não falha por dinheiro no stick, não falha nunca na tua vida. É uma escolha, Wesley, que cada um de nós devemos enfrentar, para permanecer ordinar, apetar, beat down, coasting through a miserable existence, like sheep herded by fate. Ou você pode tomar controle de seu próprio destino e joiná-nos, liberando o cagado wolf que você tem dentro. Nosso objetivo é manter a estabilidade em um mundo unstable, matando um, save a mil, dentro da fábrica deste mundo, toda vida hanga por um fio. Nós somos esse fio, a fraternidade de assassinos, a arma de fate.